Mais um trabalhador rural foi morto no sudeste do Pará. Ele seria uma das lideranças da fazenda onde aconteceu uma chacina há menos de dois meses. O velório aconteceu na casa da família do trabalhador rural no município de Rio Maria, na região sudeste do Pará. Rosenilton Pereira de Almeida tinha 44 anos. Ele saía de uma igreja quando foi morto a tiros. Os dois suspeitos teriam chegado numa moto. Até agora, os atiradores não foram identificados. Na cidade, a população está assustada e ninguém quis gravar entrevista. A polícia quer ouvir a mulher do trabalhador rural. Era ela quem estava com o marido no momento do crime. Até agora, a investigação não relaciona o assassinato à chacina ocorrida na fazenda em Pau d'Arco. O lavrador era uma das lideranças no novo assentamento das famílias que antes ocupavam a fazenda Santa Lúcia, onde aconteceu a chacina de 10 trabalhadores rurais no dia 24 de maio. O caso é acompanhado pela Polícia Federal, que enviou equipes a Pau d'Arco para uma reconstituição dos assassinatos. Um trabalho que deve terminar na próxima segunda-feira.